Fazer uma compra e receber uma parte do dinheiro de volta. Esse é o famoso cashback. E apesar desse benefício cair cada vez mais no gosto popular, muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer quais são as 5 dúvidas mais comuns sobre cashback. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu quero te lembrar de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de tudo que chega por aqui. Para começar, eu vou contar para vocês a definição de cashback. Cashback é uma palavra em inglesa que significa dinheiro de volta. Podemos dizer que o cashback é quando fazemos uma compra e recebemos uma parte do valor gasto nessa compra de volta. No Brasil, muitos cartões de crédito já oferecem esse benefício. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. E para você assistir, a gente vai deixar o link desse vídeo anterior aqui na descrição. Existem muitas empresas que são especializadas nisso, como por exemplo, PagBank, o PicPay, Amelius e Amidigital. Você já deve ter ouvido falar em alguma delas. A segunda dúvida é sobre o funcionamento do cashback. E ele está relacionado diretamente com uma compra. Por exemplo, se você realiza uma compra de um tênis do valor de R$ 200,00 e o seu cartão estabelecimento disponibiliza um cashback de 5%, você terá como retorno R$ 10,00. Ah, só lembrando que nesse caso, você pode utilizar esse valor em qualquer outra compra e não necessariamente no mesmo estabelecimento. A terceira dúvida é em relação ao prazo para utilizar o cashback. Bom, isso depende aí da instituição bancária e vale a pena ler o contrato do seu cartão de crédito ou o meio de pagamento utilizado na hora da compra. Uma outra coisa, o prazo para que esse cashback caia, esteja disponível para você, também pode variar de acordo com a instituição financeira ou a empresa que está disponibilizando esse benefício. A quarta pergunta tem a ver com a possibilidade de transferir o valor do cashback para uma conta bancária. E a resposta é depende, depende da instituição ou da empresa envolvida. Algumas até permitem e outras de jeito nenhum. Essas que permitem, é sempre importante você verificar no contrato, na hora da compra ou na hora da contratação do meio de pagamento ou cartão, para você entender se tem alguma condição específica nessa situação e se vale a pena. A quinta e última dúvida é a seguinte, vale a pena realizar qualquer compra só porque o cashback está disponível? E a resposta é não. O cashback não pode ser um fator decisivo na hora da compra. Isso pode fazer com que você haja por impulso. Avalie se você precisa do produto ou se ele cabe no seu orçamento. O cashback é só um benefício. Só uma dica extra. Se você tem dúvidas sobre as empresas que oferecem o benefício do cashback, dá uma consultada nos sites de reclamação, como o Reclame Aqui, por exemplo, ou no Procon e veja se essa empresa é realmente confiável. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e eu continuo descomplicando os bancos para vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho